Thiago, durante a Copa eu tô ligando, ninguém me atende, o time tá desmotivado, tá sendo improdutivo. Eu não sei o que eu faço pra aproveitar esse período de ociosidade pra vender mais. Se você também tá com essa dúvida, esse vídeo é pra você. Cara, não tem jeito. A gente tá no Brasil, o futebol é o esporte favorito, tá todo mundo olhando pra Copa e muitas empresas aproveitam ou pra fazer espérias coletivas ou pra, tipo, liberar banco de horas. Então, naturalmente, será mais difícil falar com as pessoas. O que eu te aconselho? Você tem que pensar que essa é uma coisa que você não tem como remediar, não tem como você evitar isso. A gente pode até aumentar o esforço, mas normalmente ele vai trazer menos resultado. E é um mês, eu já fiz um vídeo aqui, não sei se você já viu, sobre como melhorar ter resultado durante a Copa, mas existe uma tendência natural das coisas se tornarem um pouco mais difíceis. Agora, o que existe nesse momento como uma oportunidade pra você? Como a maioria das pessoas tá focada na Copa e tudo mais, e teu time de vendas será menos produtivo, é uma excelente oportunidade pra você afiar uma chave. Cara, você reparou o seguinte, lembra do que a Alemanha fez com a gente, né? Ou de todas as vezes que o Brasil mandou muito bem na Copa. O que é importante? Treinamento, capacitação. Não é no campo que a gente ganha o jogo, é na sala de aula que a gente ganha o jogo. Então, aproveita esse período pra intensificar a capacitação. Se tem um dia que nada tá sendo útil, tá conseguindo falar com ninguém, cara, crie um programa de treinamento, bota uma parcela considerável do dia dos teus vendedores em sala de aula treinando. Cara, como é que eu faço isso? Cara, N possibilidades. Uma delas é você usar os próprios conteúdos aqui do canal, passar pro seu time. Aqui tem vídeo sobre como contornar a objeção, como sair de um cliente que tá tentando te empurrar, como fazer uma boa prospecção. Crie alguns módulos. Chama o teu próprio time. Pensa o seguinte, você tem um vendedor que é muito fechador. Pede pra esse cara dar uma aula sobre fechamento. Você tem um cara do teu time que é muito bom de diagnóstico, que pega problema, que intensifica a necessidade, que trabalha muito bem a dor dos teus próspectos. Traz esse cara pra ele fazer um treinamento de como diagnosticar bem. Você, como gestor, pensa aonde que teu time tá tendo mais dificuldade. Cria um programa de capacitação em relação a isso. Se você tiver muita dificuldade, existem diversas empresas que são especializadas em dar treinamento. A Growth Machine é uma delas. Então, assim, eu tenho uma imersão de um dia, cara, onde eu levo a temperatura do teu time lá pra cima. Os caras vão sair, máquina de fechar negócio, porque eu vou trabalhar os principais conceitos associados a diagnosticar bem uma necessidade, a usar neurolinguística pra acelerar fechamento, a usar gatilhos mentais pra criar escassez e tornar o teu time de vendas numa máquina de fechamento. Então, assim, soma nessas opções, mas existem outras opções muito boas. Ou, se você não tiver com orçamento agora, você mesmo, cara, vai pro Google, pesquisa, tem muito conteúdo disponível, cria tuas apresentações e capacitação do teu time. Eu tenho certeza que isso vai dar mais ROI do que se você botar os caras pra ficar ligando pra muita gente, tendo improdutividade. Esse conteúdo foi útil pra você. Tenho uma dúvida sobre como montar um bom treinamento de vendas, deixa seu comentário aqui. Não tá inscrito no canal? Por favor, né? Conteúdo diário. Tenho certeza que eu vou ajudar a tua empresa a aumentar a venda. Marque aqui pra ser notificado. E... Vem comigo! Vem comigo!